Eu sei o que houve entre nós Pra mim, nem o tempo vai mudar Eu sei esse amor que aconteceu Só quem vai sentir sou eu Pois você nem vai lembrar Eu sei o amor que eu lhe dei Eu sei, não foi nada pra você Eu sei, meu caminho vou seguir E guardar dentro de mim Os sonhos que sonhei Talvez eu encontre outro alguém Que me trate como amor E me faça lhe esquecer Eu sei o que houve entre nós Pra mim, nem o tempo vai mudar Eu sei esse amor que aconteceu Só quem vai sentir sou eu Pois você nem vai lembrar Eu sei o amor que eu lhe dei Eu sei, não foi nada pra você Eu sei, meu caminho vou seguir E guardar dentro de mim E guardar dentro de mim Os sonhos que sonhei Talvez eu encontre outro alguém Que me trate como amor E me faça lhe esquecer E guardar dentro de mim E guardar dentro de mim E guardar dentro de mim